Olá! Sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bruna Gomes na Casa Nova. Diverte-se e dança! Vejam! Claro está! No primeiro dia do mês, a Bruna e eu também fazemos o ritual da canela, pedindo prosperidade e coisas boas na porta da casa. Vejam! Bruna, o que é que estás a achar desta grande noite? Eu estou amando inclusive que o dia está incrível, maravilhoso! Estamos aqui com uma paisagem incrível e melhor ainda está por vir, beijinho! Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes! Muito obrigada por assistir! Até já!